Olá galera, Fernando Meligeni aqui pra mandar um recado super importante Dia 26 de novembro tem o quarto Rolando Arroz Você já viu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Esse projeto lindo, o Wimbledon, continua maravilhoso Só que esse ano a gente tem muita surpresa Você sabe que é um campeonato de trincas com empresários e tenistas Sabe quem vai estar no projeto? Gustavo Kirten, isso, o Guga Eu, Thomas Koch, Rogerinho Vai estar o João Suete Vai estar o Bruninho Soares Vai estar o Marcelo Melo Bom, você já imagina, né? Você não pode perder o quarto Rolando Arroz Tem muito arroz, muito risoto, uma delícia Um momento que é único É único, em Belém Novo, Porto Alegre Você que é daí, você que quer viajar o Brasil e ver a gente jogar Já sabe, são 40 reais que vão ser revertidos pras pessoas As crianças que precisam muito desse projeto maravilhoso do Marcelo Ruschel E, bom, vou parar de falar e espero vocês lá Quero todo mundo, 26 de novembro, comigo, Guga, Rogerinho Todo mundo jogando um tênis Vocês curtindo, dando uma olhada e ajudando É isso que a gente precisa fazer Falou? Até lá! Abraço! 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 Abraço!